Música Caro aluno, essa é a última semana da disciplina. Agradeço por permanecer conosco e espero ter correspondido às expectativas. Bom, para essa semana, elaboramos o Fórum 3, cujo objetivo é conhecer as tendências da educação profissional e da gestão do trabalho à luz da relação entre reestruturação produtiva e a qualificação do trabalho e do trabalhador. E também conhecer quais são os desafios existentes na formação profissional. Nessa perspectiva, propomos o Fórum 3, no intuito de aprofundar os debates em torno dos desafios existentes na EPT. Então, participe. Sua opinião é importante nessa construção. Agradeço a oportunidade e desejo a você muito sucesso. Encontraremos-nos por aí. Até breve.